Dublagem Brasileira Na versão brasileira, a voz de ALF foi dublada por Orlando Drummond de referências culturais. A série fazia muitas referências culturais e paródias de filmes populares cuidados com ALF. A equipe de produção tinha que ter muito cuidado com o boneco de ALF devido a sua complexidade e duração da série. A série teve quatro temporadas episódios. Ao todo, foram produzidos 102 episódios sucesso de audiência. A ALF foi uma das séries de maior audiência na década de 1980 prêmios. A série foi indicada a vários prêmios, incluindo...